Quando nós chegamos ao governo em 2015, governador, uma das maiores pressões que nós recebíamos no sistema de ciência, tecnologia e inovação era a demanda por esse polo tecnológico. Porque esse foi um sonho, como colocou o Luciano aqui, acalentado durante muito tempo, e que colocava a Lagoas no atraso da competição regional e nacional no desenvolvimento tecnológico, sobretudo nas empresas, startups e de base tecnológica e empreendedorismo na área de inovação. Nós vimos ali um esforço enorme que foi feito em gestões de vários secretários, que passaram pela pasta, começado o secretário Eduardo Sertom, depois o nosso secretário Pablo Viana, depois o secretário Régis Cavalcante, o professor Rogério Pinheiro aqui, presente, o Pablo também está aqui presente, já citei, passando também pela prefeita Cecília Rocha, pelo Rodrigo Roster, e agora, fechando com chave de ouro, com o nosso amigo secretário Silvio, que se empenhou muito esse ano para que esse polo chegasse a esse momento. Então, é um sonho que foi construído coletivamente. ninguém tem um peso maior do que o outro. Cada um colocou um pedacinho de um tijolo nesse equipamento físico que está se tornando os maiores espaços, ambientes de produção tecnológica e também de ambiente humano, de desenvolvimento de ideias. No momento, governador, que a gente está passando, muito difícil no Brasil, mas muito difícil mesmo, no qual a ciência e a tecnologia têm sido muito maltratadas. E aqui, as novidades, elas chegam cada vez mais negativas. E, para se ter uma ideia, entre 2004 e 2013, nós não sabíamos que eram felizes, porque vivíamos uma primavera da ciência e tecnologia no Brasil. Nós formamos, nesse período, quase 240 mil doutores nesse país. Esses 240 mil doutores se somaram praticamente as 250 que nós já tínhamos. Mas ainda temos apenas 7,5 doutores por 100 mil habitantes. Portugal tem 21 doutores por 100 mil habitantes. A Alemanha tem 34. Os Estados Unidos passam de 36. E a gente está muito aquém de se tornarmos, nos tornarmos mais desenvolvidos com a importância e também com o papel do desenvolvimento científico e tecnológico. Nós não estamos faltando universidade do Brasil. Pelo contrário, está faltando mais universidade. Está faltando mais oportunidades para o povo brasileiro. Para se ter uma ideia, em 2015, o orçamento do MCTI chegou a 15 bilhões de reais. Esse ano, não vai passar de 2,6. Desses 2,6 bilhões, 1 bilhão serão para bolsas, do CNPq, e 600 milhões que estavam do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que iria para as pesquisas, para o edital de pesquisa, que foi lançado no início desse ano, o Ministério da Economia fez a malvadeza. Mandou um ofício para a Comissão de Orçamento do Congresso, pedindo o remanejamento desses 600 milhões de um fundo que já está em lei o seu descontingenciamento. Então, este ano, estamos ameaçados de ter um apagão na ciência brasileira, porque só temos 14 milhões para financiar os projetos de pesquisa já contratados. 14 milhões não chegam nem aos pés o que a Lagoa já investiu em ciência e tecnologia no governo Ena Filho. Então, além de que, nós temos no Ministério, em torno de 27 instituições vinculadas, que em torno de 30, 40 milhões de anos cada instituição dessas, e com programas especiais, como o programa nuclear, o programa espacial, que exige muito mais recursos. Então, vamos sofrer um apagão. E ontem saiu no jornal O Valor, uma tabela mostrando como nós estamos caindo e despencando na retenção de talentos. Retenção de talentos, porque não tem oportunidade, não tem recurso para pesquisar, não tem bolsa para se formar. Estão indo embora nossos pesquisadores, e, nesses casos, também aqueles que têm capacidade de empreender tecnologicamente e também criar novas empresas. Porém, aqui, em Alagoas, o governo Ena Filho, desde o início, foi um comprometimento da sua gestão em formar uma política de ciência e tecnologia de inovação que desse cobertura às deficiências do sistema nacional, que já estavam apontadas em 2014, 2015. E aqui, enveredamos por alguns pontos. Ponto. Fazer chamadas públicas, periódicas, através de editais. Abrir a participação de mais instituições nos programas de fomento. Incentivar a internacionalização e o intercâmbio científico. Mais de 150 pesquisadores alagoanos viajaram com recursos da FAPEAL, do governo do Estado, e desses 150, 75 destinos internacionais. Apoiar a profissão científica e a edição de livros. Mais ou menos 12 periódicos científicos são apoiados hoje pelo governo do Estado, e também, praticamente, 170 livros foram produzidos em parceria com a Edufal, a Eduneal, a editora do Sesmac, com a UNIT, mostrando a capacidade de produzir ciência do Estado de Alagoas. Fortalecer as parcerias. Inclusive, com essas parcerias com o governo federal. Não é à toa que essas parcerias foram fortalecidas durante esses anos, e o último dado que nós temos do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo Pesquisa, no qual a Alagoas teve assento lá na sua presidência, registrou esse ano, amigo Jean, que, na média de 2018, 2019 e 2020, 60% dos estudantes matriculados em mestrado e doutorado em Alagoas estão cobertos com bolsa. Isso coloca, por exemplo, Alagoas na sétima posição no Brasil e a primeira no Nordeste, em cobertura de bolsa para estudantes da pós-graduação. A terceira posição no Brasil e a primeira no Nordeste em cobertura de bolsas para estudantes do mestrado. Em termos de contribuição ao fomento, à ciência, à tecnologia e à inovação, a FAPEAL e os investimentos do governo do Estado nos colocam em oitava posição no Brasil, ficando atrás somente do Espírito Santo, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro. Imaginem, Alagoas ficar em oitava posição no esforço estadual de apoio à sua comunidade científica, acadêmica e também à de empreendedorismo tecnológico. Em oitava posição, ficando atrás de Rio de Janeiro e São Paulo, onde São Paulo tem uma FAPESP e tem um orçamento dela de 1 bilhão e 600 milhões de anos. Então... A cobertura de bolsas, como eu já coloquei, fica ali em terceiro e quarto lugar no Nordeste e oitavo no Brasil. Porém, o ano de 2020 foi muito duro. 2021 foi muito duro por causa da pandemia. Em 2022 vai ser muito mais duro ainda. O que significa que, por causa da situação nacional e dos cortes, nós estamos perdendo estudantes na pós-graduação. Infelizmente. estão abandonando o mestrado e o doutorado, mesmo a gente cobrindo 60% dos estudantes matriculados. A gente precisa, nesse esforço final do governo, lançarmos vários editais para apoiar a pesquisa e também dar cobertura a esses estudantes para a gente não perder talento em Alagoas. Porque aqui a gente já está sofrendo um apagão da mão de obra. O nosso secretário e amigos, Jorge Santoro, já tem conversado isso comigo. E a gente precisa de tão pouco, em torno de 800, 600 bolsas de mestrado e doutorado. E eu tenho certeza que o governador vai anunciar esses dias para vocês essa grande novidade. Então, é isso. Que a gente construa um ambiente que possa colocar Alagoas para, de fato, percorrer o caminho do século XXI. Muito obrigado.